E também tinha uma história de que ela ia fazer o tributo ao Michael Jackson via satélite, lembra? Pois é, a galera já ficou preocupada, meu Deus, ela tá grávida, será que ela vai fazer? Sim, ela vai. Ela vai estar tipo com uns cinco meses. Então eu imagino que apesar dela fazer, ela não vai ficar tipo chacoalhando, fazendo a dança do patinho muito louco, que nem ela sempre faz. Acho que vai ser um lance bem mais sossegado, uma coisa sem grandes coreografias, mas dançante também. Acho que é tipo um show do VMA. Nicole Medeiros, queria que aparecesse um fantasma da Amy Winehouse e do Michael Jackson, já que é pra aparecer alguém de Robert. Às vezes tem umas fotos daquelas que aparecem um fantasma, né? Ou uma mancha, um rosto, uma coisa meio de medo. Não sei se eu ia gostar se fosse o Michael Jackson. Vamos lá, vamos sair daqui. Ah, eu adoro o acesso em dobro, a gente consegue assistir tudo até o fim. Olha só o último momento, esse momento é tão divertido esse clipe, não é verdade? É um momento meio thriller. Muito legal. Nós temos uma enquete que é a seguinte, qual dueto você acha que seria muito maravilhoso se juntar? Mas pode pegar uma coisa bem criativa. Não sei se ele fosse vivo, mas poxa, sabe que ainda dá pra você pensar em fazer de repente uma mixagem que elas, eles cantem juntos, né? Hoje em dia, meu amigo, a tecnologia tá aí pra ajudar a gente.